O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, divulgou nesta sexta-feira 24 o edital do novo concurso público que visa contratar profissionais de nível superior. No total, 80 questões de conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de administração pública, conhecimentos específicos, administração, contabilidade, tecnologia da informação e engenharia civil vão compor as provas de acordo com o cargo pretendido.